Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft de desafios impossíveis, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o JV, uuuuh E galera, dessa vez vamos continuar o nosso segundo episódio da nossa série de desafios impossíveis Colocamos alguns dias atrás o primeiro episódio, se você não viu, confere na descrição do vídeo E a gente perguntou se vocês queriam uma série desse mapa maluco, onde um cientista maluco colocou aí a gente à prova em 8 desafios diferentes e complexos, né moço? Rapaz, e vocês gostaram bastante, então a gente tá fazendo aqui pra vocês o segundo episódio, vamos começar já moço? Vamos começar com bala no like, e galera, a gente tava aqui olhando antes de começar o episódio, vendo qual era a palavra que a gente tinha que formar aqui nesses item frames Pra conseguir abrir a porta de acesso ao minigame aqui, azul branco, azul claro na verdade Azul clarinho sim, o azul cian O cian descobriu galera E a palavra é qual Mike? Friendship Eu descobri sozinho Eu descobri sozinho Isso significa navio de amigo Navio de amigo, isso mesmo aí, navio de amigo Caraca, eu percebi agora, hein Foi boa Eu organizava isso aqui na forma errada, hein Pera aí, friend Ó, então galera, friendship é amizade em inglês A gente demorou alguns minutos pra tentar descobrir E a gente fez isso antes de gravar o vídeo, de começar o vídeo Porque é meio demorado ter que procurar o nome E a gente sempre tem que parar, porque é em inglês E confunde um pouco, né Bala? Bala Oi, eu tocou até um jazz, ó Oi, eu tocou até um jazz mesmo, hein Seu jazz foi meu tio que compôs Enfim, vambora, vamo lá Jazz, viu tu? Sim, sim Que seria amizade isso aqui? Eita Hum Olha, né Olha, nesse teste eu vou observar como vocês conhecem um ao outro Ferrou, hein Ferrou, galera Então a gente vai ter que ver se eu conheço bem o jotinho Mike, enfim E aí vai misturando Vamo ver Entendi, rapaz A gente tem que Ele vai perguntar três questões As mesmas questões pra cada um E a gente tem que adivinhar se a gente acertou a mesma pergunta No caso, não pode falar, hein Vamo lá Ok, vamo lá então É só então, vamo colocar aqui Bom, galera A gente colocou aqui Teve algum problema O que aconteceu, galera? A gente colocou e não deu muito certo Porque cada um votou em uma pessoa diferente, entendeu? E daí complicou um pouco Não, é assim mesmo, Peck É o seguinte Tem que votar em nós três Que é o pior no parkour Que a gente conhece Sim, eu votei no Mike, né? Eu votei em mim O Mike votou nele mesmo E você votou em mim, né? Porque aqui, ó O que acontece? Eu sou o laranja O Mike é o roxo E o jotinho é o verde, entendeu? Foi sem querer, Peck Aqui, a votação É, eu vi o que você fez Enfim, vamo pra segunda pergunta, galera Vamo lá Vamo ver qual que é a segunda pergunta aqui, ó Vamo lá Eu não vou falar quem é Apertei o botão aqui Vamo ver, ó Essa cor aqui do chão É a cor de quem eu votei Vamo ver Vai, Harold Galera Todo mundo votou no jotinho, galera Lembrando, hein? O jotinho é o verde O Mike é o roxo E o laranja, hein? Só pra vocês não se confundirem aí Porque não tem nome É por número, né? Quem é que segura todos os diamantes, hein? Ah, gente Ó O meu não tem botão aparecendo Já votei, já Nem o que se diz Votei, galera Obviamente, né? Vocês sabem quem é, né? Vamo ver quem votou Quem segura Será que o roxo ia segurar Todas as diamantes, né? Eu sou o outro Eu sou o outro Pô, foi legal Essa aqui A gente acertou tudo, hein? Ô, que da hora, hein? Vocês acham que eu que seguro Todos os diamantes? Primeiro é ele Primeiro que grava Ah, galera Quem constrói melhor, galera? Essa é a pergunta que ele fez Quem é o melhor builder? Bom, enfim Eu ia votar em mim Vamo votar lá Cês já sabem, ó Essa aqui Quem eu votei Obviamente, acho que já sei Quem vai ganhar, né? Vamo ver Quem é o melhor construtor? O Mike O Mike O legal esse minigame, hein? Muito da hora, hein? Vamo lá, então Próxima pergunta Caraca, isso é meio que uma Ô, isso aqui é meio que Quem é o Quem que vai Resolver o próximo puzzle No caso Eu acho que Enfim, eu tenho essa teoria Vou votar aqui Ô, é meio uma pergunta Meio confusa, né? Tipo, quem vai resolver O próximo puzzle? Como assim? Então, galera Você acha que eu vou resolver O próximo puzzle, Jotinha? Ô, eu vou estar em você Sempre, entendeu? Ah, não, velho Desculpa É, então O Harold ficou meio bravo Porque a gente não tava jogando Da maneira que ele achou Que a gente deveria jogar, galera Então ele vai soltar Mais uma vez aí Enfim, eu acho que ele liberou A gente Mas deu certo o teste A gente acertou algumas perguntas, né? Sim, ele conseguiu Ok, galera Então, ele tá falando Que é comum Que todos os amigos Passam por partes Complicadas na vida, entendeu? Então, ele inventou aqui Esse sneak hammer Que é tipo um machado ali, galera Em cima Que a gente vai ter que fazer o que Com esse machado? Ah, esse machado Eu sei o que ele vai fazer Ele deve meio que dar Um knockback muito forte Pra poder empurrar vocês pra cá Mas vocês precisam bater Pra eu subir aqui, ó Certeza Ah, então vamos lá Então, por isso que ele passou Falou que às vezes as pessoas Olha, eu consegui Dá fogo, pega Dá fogo, pega É seu, pega Bate-me, bate-me agora Boa, boa, Mike Bate-me, bate-me, Mike Tem que ficar no canto Acho que é melhor Ih, subi, galera Vou pegar agora o martelo Deixa eu pegar aqui Pera aí Legal essa parte aqui, hein Da hora pra caramba E realmente o martelo Tem que knockback 2 Ok, galera Hoje eu só vi o próximo posto Então eu ganhei, hein Verdade Ô, Jotinha Vem aqui que eu vou bater Você nesse canto aqui Vem cá, vem cá pra esse canto Ô, fiquei na lava, hein Ô, mancada Tô fora da série Tô fora da série Tô fora da série Volta aqui, Jotinha Tô fora da série Aí tá A amizade, galera É isso aí É zoar os outros também, ó Vambora Nossa, será Ô, foi zoar o barulho meio Vai, Jotinha Fica pulando Fica pulando, Jotinha Caralho, Jotinha Quase foi na próxima posto Bão, esse barulho, hein Soba ali, nada Jotinha, só na minha vez Eu consegui pular aqui Ah, tá aqui Não, sobe aí Oh, que da hora, hein Filha da mãe Filha da mãe Ai, ai Ai, ai Ai, desgraçado Vou bater isso aqui Vem agora Enfim, vamos ver Agora a gente tem que colocar aqui Jotinha agora Espera, eu vou no meio? Ok, vai Vamos entrar aqui agora Eita De novo Bom, de novo Ó, eu consigo bater em você Será que esse hammer aqui vai mais rápido? Vai, Jotinha Vai, vai, vai Falta mais um Pode bater em mim Espera aí, o meu hammer perdeu o knockback? Eu não Tomou alguém também Dá uma bola por aí, filho Ah, tem aqui Ai, ai Eu acho que o meu hammer perdeu o knockback Espera aí, Jotinha Deixa eu fazer um teste O hammer vai mais alto não, hein Eu percebi isso, hein É verdade, ó Jotinha, você bate aqui em mim Espera aí, eu vou bater em você Vai, não Vai, vai, vai Eu vou bater Fica no cantinho ali Isso Vai, isso Eu tô morrendo Bate você que eu tô morrendo Vai Pô, Jotinha, o que que tem aí? Tem uma poção? Superpulo Superpulo? Então acho que você tem que vir pra cá Espera aí Os três precisamos chegar aqui com o Superpulo Pra pular ali na Persupletion, entendeu? Então isso aqui vai ser um trabalho de equipe Jotinha, você já pegou o seu Superpulo? Desce pra cá e me ajuda a subir aqui, entendeu? Mas são 18 segundos Ai, rapaz Então a gente tem que ser rápido, galera Trabalha Ô, amizade mesmo, hein Espera aí, vamos fazer isso aqui Vamos todo mundo subir aqui e correr pra lá Porque com 18 segundos dá pra chegar lá É verdade, então Jotinha Me guia pra cá, ó Me guia pra cá Vai, qual, qual, Jotinha? Perce tempo não Quando tiver acabado você fala Vai, Jotinha Ai, caraca O pé não tá subindo Vai, pé, pula Ai, boa, subi, subi, subi Boa, boa Sete segundos, sete segundos Eu vou pular, eu vou pular Jotinha, é pra cá, Jotinha É pra cá Tem que estar todo mundo aí Não, pelo menos Não, mas agora a gente vai, Mike Vem aqui, vou bater em você Você toma poção e você volta e bate no pé, aqui, Mike Entendeu? Entendi, entendi Vem, meu Vai cair Deixa eu apertar aqui, né? Sim Bata no pé agora Ai Não, estamos jogando pra trás Vai, vai Boa, boa Volta, toma poção novo Isso aí, galera Agora volta Vamos embora, vamos embora Isso, galera Vambora, galera Trabalho em equipe Que bonito isso, hein Ô, galera Esse mapa é muito bem, hein Muito bom, hein Muito bem Muito bem, muito bem Abriu, vambora Vambora, ô Eu gostei muito desse mapa Porque ele mexe com um monte de uns pôr Ontem ele mexeu com a inteligência Hoje é com a amizade Eu gostei dessa ideia da amizade O outro foi ruim É, ontem foi ruim O que tem que fazer aqui agora? Ui, foi sem querer, Jotinha Caramba Acabou a cena Acabou a cena Volta, volta, volta E agora? Ah, tem que vir com super pulpo pra cá Será? Eu acho que sim, hein Pra dar o pulo ali Putz, a lá amazade, hein Vem cá, Peck Mas é que tá, Mike Vem cá, só pra fazer um teste aqui, moço Volta pra cá Eu acho que só preciso de uma pessoa com super pulo Porque aqui, ó Tem um corredor também com os blocos vermelhos Que só forma uma escadinha Que, teoricamente Se pisar na pessoa com super plate Vai abrir, né Sim, mano Então vamos empurrar aqui de novo, hein É o seguinte Só preciso de uma pessoa com super pulo E o Peck pegar um machado e bater, entendeu? Verdade, verdade Vai, 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 vai Mais um, falta mais um Vai, Mike, vai, Mike Boa Vai, Mike, pega o super pulo E vem, volta, Mike Volta, Mike Volta, Mike Vai lá, vai lá, vai lá Pegue, tem que bater com o Marcelo Vai, Mike Fica na ponta Não, mas ele pula ali Caraca Vai, Mike Consegui, Fih Que é bala Oh, foi da hora isso aqui, hein Vamos ver, já tinha onde a gente vai agora Oh, já tinha Calma aí, vou Ahn, eu vou bater em você aí, já tinha Vou bater em você, vai, vai, vai Vai, vai Ai, caramba É difícil, hein Só pode ser de proposta aqui Para, para, para Fica com o meu, tô com o fundo Vai, 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 vai Tem mais futuro Não tem futuro, não tem futuro, não Oh, eu tenho futuro, não tem futuro Não tem futuro na área de apanhar, hein Entrei agora Galera Calma, calma Que susto, oh, que susto Ok, bom, isso aqui é mais complexo Bom, vou bater no JN Ó, a gente tem que fazer os três chegar lá em cima Mas como? E tem portas ali na lateral Que eu não faço a mínima do que elas servem Mike, pula aí numa das pressurplates Vê se abre uma porta Opa Deixa eu pular aqui Não abriu Não abriu Não abriu Eu sei o que a gente tem que fazer Pegar um negócio lá atrás Lá atrás e sair correndo, galera Porque é 18 segundos Eu acho que com 18 segundos aqui Dá para chegar, não é? Tem um botão ali, tem um botão ali Ali aqui, volta aqui Um botão ali em cima Não, não dá para alcançar lá, não É, aquele botão a gente só vai chegar com super pulo pelo jeito Caraca, tem quantas pessoas vai ter que descer aqui Ah, não, a gente consegue subir aqui sim Peraí, bate em mim, Mike Volta aqui, Mike Volta aqui Bate em mim, bate em mim Ai, caramba Bate em mim, bate em mim Boa, 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 vem pra cá Bate em mim, eu tô Boa, vai, vai Fica aqui no canto Fica aqui no canto Peraí, peraí, peraí Fica o meu palhado de pão Fica o meu palhado de pão Vai, 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 vai Tenta clicar no botão, Mike Clique aí, clique aí Clicou? O que que abriu? O Harris olhando a gente ali Nada, né? Abriu, abriu, vi o barulho de porta Eu também abri o barulho de porta Bom, pelo jeito Eu já tenho que olhar qual a porta vai abrir Eu já tenho que olhar qual a porta vai abrir É, vem ver se é uma dessas duas portas aí Já tinha, vai, vai, Mike Ok Aí Abriu aqui embaixo Vai, vai de novo, Mike Vai de novo Entrei, entrei Vai, vai Vou, vou Tem que ver o que aconteceu Aqui, ó, tem um bloco aqui, ó Tem uma pressão de peito aqui Pisei, pisei, pisei Pisei Tem uma posse aqui também Dá pra abrir a passada Pera, eu tô olhando tudo aqui Agora ficou ruim Ah, tem um bloco, tem um bloco Ah, tá subindo um bloco Pra subir um bloco E vai entrar mais uma pessoa aqui Pra me empurrar aqui em cima Não, é mesmo Pô, Mike, um bloco Pô, Mike, um bloco Vai Aí, boa Entra lá, Peck, entra lá, Peck Ok, vou entrar aqui na porta Aí, entrei na porta Caraca, galera, tá difícil Vai pra aqui, escada Hã? Aqui na esquerda Na escada aqui, ó Isso Entendeu? Batei em você? Vai, vai, vai bater Foi, ai Eu sou ruim nisso aqui Pera, deixa eu te bater com o knockback Um que o knockback não é muito bom Pera, gente Se você subir aqui, ó Eu bater em você com o knockback Vai dar certo, ó Aqui, aqui Putz Pera, galera Isso aqui, ó Tá muito legal, hein Aí Aí, boa E agora? O que eu faço? Boa Eu aperto a botão ali em cima Eita, Peck O que é isso? Aperte de novo É alguma coisa O que que isso mudou? Aqui, eu subi um monte de bloco aqui Já tinha Peraí Por que servem esses blocos aqui? Eu só sei que eu cometi Ah, aperta de novo, aperta de novo Já tinha, aperta de novo Aí, subi aqui, beleza E agora? Ó o Harold observando a gente Aí, pra gente pular pro outro lado, Peck Será que tem como pular? Eu vou bater em você, já tinha mais certeza Vai, posso bater? Pode Agora foi Foi, deu uma travada Não consegue Onde a gente vem, Peck? Onde a gente vem? Vai ter que dar um pulo mortal agora Será que eu consigo? Não Vai, Peck Vai, Peck Outra fase Cheguei Boa Entendi no meio Aí, abriu uma porta Aí, galera, chegamos Caramba Nossa senhora O que que é isso aqui? Me alimenta, me alimenta Eu tô com fome Eu também Eu tô sem comida também Eu tô sem aquela Ó, vou dividir Ó, vou dividir pra vocês aqui, ó Vem cá Vai dividir o pão aqui, ó Esse é o poder de amizade, galera Meu poder de amizade Dividir pão Ó, se alguém quiser vender Esse outro lado Peraí, tem outro machadão ali em cima Tá vendo ali, ó Me chama, Peck Me chama lá, me chama lá Me chama lá Mas aí, você vai conseguir subir, Mike? Oi, Clemo Oi, já tinha Que mancada Que mancada não Que poder, hein Oi, galera Tem um negócio aqui, ó Alguém vem por aqui, ó Oi, Mike Alguém sobe aqui, não? Peraí, mas é que tá Mas é que tá Daria na mesma, né Daria na mesma Então, ó O que eu acho que a gente tem que fazer É dar um jeito de subir ali em cima Que vai ter alguma resposta Peraí, o nosso objetivo, galera É ficar naquelas três pressurplates ali, né Então, vamos pensar Putz Começa por aqui, ó Pegando esse machadão aqui, eu acho Será? Eu acho que sim Porque começa geralmente lá do oposto, né Então, vamos fazer o seguinte Ahn Jotinha, me bate aqui, ó Me bate aqui, ó Pra cá Ai, tô quase, tô com... Aí, cheguei, cheguei Pulei, boa Agora, Mike, ó Vem pra cá, Mike Fica aqui que eu vou te dar uma paulada ali, ó Consegue? Pula, fica pulando Eita, consegui Boa Você consegue esse pulo? Não consigo dar esse pulo E, o Jotinha vai ter que dar um jeito de subir aqui Como que o Jotinha vai subir aqui? Peraí, Jotinha, eu tinha uma ideia Fica aqui na beiradinha, Jotinha Fica na beiradinha ali, ó Fica aí, ó Pula, Jotinha Oh, que da hora, hein Fica pulando, Jotinha Fica pulando ali Fica pulando, fica pulando Isso, agora o Jotinha e o Mike batem um no outro pra subir ali Ai, cara, que quase, quase Quase Oh, que trabalho na equipe, tô muito feliz, hein Oh, galera, o melhor joguinho favorito, tem muito bom esse mapa Ô, Jotinha, fica aqui que eu conheci a me dar Vai, 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 vai Peraí, você corre Fica aqui na puta, Mike Pô, tá dando uma travada, hein Por favor, fica aqui na puta Acho que não dá não, porque é três Peraí, peraí, peraí Mas aí que tá Peraí, se eu tacar meu martelo, às vezes você consegue pegar, posso fazer um teste? Não, não, não Um três, um três, um três Ataca aqui, ó Ataca aqui, ó Ataca aqui, ó Aqui dá pra pegar Não, fica aqui na beiradinha e joga Tragédia Peguei Pegou Aí, boa, boa Vem cá Aí, boa Boa Boa, agora as duas pessoas têm martelo Agora, o que isso muda? Não sei Hum, Jotinha Ah, tem uma escada aqui Eu acho que é o seguinte, ó A gente tem que subir aqui e meio que dar uma martelada um no outro Não sei Bom, então me joguem pra cá, já que vocês têm martelo Deixa eu só ver o que tem aqui Ó, não tem nada Aqui também, já quiserem também Ó, será que dá pra dar uma... Ah, já tive uma ideia, tive uma ideia, ó Ó, 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 Mike Você me dá uma martelada pra lá Pronto, tô aqui, ó Aí, no carro Jotinha teria que subir, então Ih, rapaz Ih, tá vendo ali, ó Tá vendo? Olha, Mike Olha a cor cinza Tem que subir nós três aqui, filho É, então o Jotinha Hum, peraí Então eu vou ter que empurrar o Jotinha Eu vou ter que empurrar o Jotinha Então, Jotinha, vem cá Vem cá Peraí É Subi Boa Agora, ó, um Ó, agora, vamos supor Bate um no outro, tipo assim, ó Mike, no três, tá mais É, vai Três, dois, um, e vai Vai, boa Ai, caramba, Jotinha foi por tão pouco Mike, pula de volta Caraca Ô, que da hora, hein Ô, Jotinha, foi muito pouco, hein Ô, Mike, eu botei mim Aí, mamá, acho que foi você, Rafion Vai Três, dois, um, e vai Caramba Ô, Mike bateu antes do vai, hein, Jotinha Eu vi isso, hein Não, foi, Marco Fiquei nervoso, fiquei nervoso É, pode bater, pode bater Fiquei nervoso Vai, vamos lá, vai Vai, conta aí Eu, conta você, conta você Conta você, conta você Eu? Três, dois, um, e vai Vai, vai, vai Ai, eu tô vendo Deu tempo É meio difícil de acertar o timing Né, porque uns tem lag Outros não Então é meio complicado Não vai lá Não, pera pra perguntar, Mike Vai, três, dois, um, e já Boa Boa Abriu aqui, vou passar aqui, vou passar aqui Completamos aqui o desafio, hein Agora eu vou abrir esse laranja aqui pra vocês, ó Aí, ó Pula ali no chão e passa no laranja Eu ganhei um ponto de amizade, galera Acabei de ganhar um ponto de amizade aqui, ó Um ponto de amizade boa Peru outra vez, sumiu, ferrou, hein Então, doutor Galera, eu voltei no laranja Então, dá TP, dá TP Pegadinha, pegadinha Abriu a porta Ah, aonde a porta abriu Ali Gente, agora ferrou Ali, ó Ok, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui Eu passei Dá TP em mim, vocês não conseguem dar TP em mim Porque a gente completou o desafio, né A gente completou já Putz, o Jotinha morreu ali Enfim, vamos vir aqui, ó Agora, ó Acho que a gente completou o desafio, hein Fica com a doutora para o Super Plate Jotinha Jotinha, dá TP aqui, dá TP aqui Deixa eu puxar o C A gente completou, né, galera Então, acho que nem problema Vai lá Oh, entendi Completamos a amizade Que da hora esse mapa, galera Acho que a gente liberou agora outro minigame Vamos ver aqui, ó A gente mostrou aqui Uma É Nos termos de amizade Que a gente conseguiu passar Sim Rapaz Oh, da hora, hein Eu não percebo muita atenção no que ele disse aqui Acho que ele não falou muita coisa importante O ruim desse jogo, galera Que depois que a gente completa todos os objetivos A gente tem que voltar, né Eu achei meio chatinho isso Sei lá, ele poderia dar TP Era mais bala, hein É, então ele poderia dar TP para a gente de volta Mas, enfim, galera Esse minigame Esse episódio aqui Vai ficando por aqui Se vocês gostarem dessa série Ou acharem Acharam legal o vídeo Dê um joinha favorito no vídeo, galera É muito importante Porque eu estou gostando bastante De gravar esses desafios impossíveis E hoje o tema da amizade Foi, oita Foi muito legal para mim Eu gostei aqui de a gente fazer Teste sobre conhecimento Em relação a gente Esses trabalhos que a gente teve que fazer Em amizade Com esse martelinho aqui De feupudo Sei lá que martelinho é esse, né Foi bem legal, galera Mas é isso Se você gostou dessa série E está gostando demais Bala no like Se inscreva no canal do JV E no canal do TazerCraft E até mais Tchau Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau